Tá bom? Vem você, vai. Tá maravilhoso. Muito obrigado. P.P.Z. Rio Rico. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Rio. Felicidades. P.P.Z. Rio Rico. P.P.Z. Salém de Chama. P.P. P.P. Goideinha foi CON. P.P. P.P. Benquistinhas. P.P. Em gentle e cri bitch. Opa, que beleza! Descendente de árabes. PTG 12 giro guitar. Na câmara você recebeu também, né? Opa, que honra pra mim. Vamos tirar uma fotografia do pessoal. E essa parte... Ah, não cai, hein, Pedro? Vamos virar aqui, hein? É assim que me dá. O Orsalem chama. Alguém soube. Você está aqui. Tudo pra hoje. Você está aqui. Você está aqui. Obrigado.